Olá, o Verão Quente de 2023 ficou marcado pelas numerosas separações entre figuras públicas em Portugal e um dos casais que anunciou o fim da sua relação foi Saramatos e Pedro Teixeira. No entanto, nos últimos meses surgiram rumores de uma possível reconciliação entre o ex-casal que tem um filho em comum ao pequeno Manuel. A especulação em torno de uma reaproximação de Saramatos e Pedro Teixeira foi debatida no programa Manhã CM da CMTV, onde os detalhes de troca de mimos entre eles nas redes sociais foram analisados. Léo Caeiro, um dos comentadores, expressou sua opinião sobre a situação comentando que se eles realmente estivessem juntos após anunciarem a separação, iria ser lamentável. Ele argumentou que se fosse o caso, eles não deveriam ter feito o comunicado de separação e simplesmente continuando a viver cada um na sua casa. A relação de Saramatos e Pedro Teixeira é seguida de perto pelo público e as especulações em torno de uma possível reconciliação continuam a ser motivo de discussão. A sua história destaca como as relações e os sentimentos podem ser complexos, especialmente no mundo das figuras públicas, onde os detalhes pessoais muitas vezes se tornam públicos. Obrigada por assistir!